Olha só, a Polícia Civil de Dracena prendeu hoje cinco homens e cinco mulheres na Operação Don Quixote em combate ao tráfico de drogas. Participaram dessa ação 65 policiais. As investigações começaram há cinco meses e a ideia era identificar pessoas que estariam praticando os crimes de tráfico de drogas e também de associação para o tráfico na cidade da Nova Alta Paulista. As prisões são temporárias. Também foram apreendidos celulares e drogas, mas a quantidade ainda não foi divulgada.